Apegada do alô e chorou papai, agora é quinta E todo rapaz traça de amor e pede pra mim E vem que eu te dou E todo rapaz traça de amor e pede pra mim E vem que eu te dou Mas tem que ser bem gostosinho Abre as pernas e arrancha com carinho Mas tem que ser bem gostosinho Abre as pernas e prepara, pai Encaixa, 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 encaixa Encaixa com carinho Encaixa, 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 encaixa Encaixa, 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 encaixa Encaixa com carinho Encaixa, 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 encaixa Acervo de os porto verde Encaixa, encaixa, encaixa com carinho Encaixa, 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 encaixa Encaixa com carinho Encaixa, 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 encaixa Encaixa com a lourinha Encaixa, encaixa, encaixa Na sala, no quarto, embaixo do chuveiro Eu quero teu corpo inteiro, amor Na sala, no quarto, embaixo do chuveiro Eu quero seu corpo inteiro Ai, pai, e tem que ser bem gostosinho Abre as pernas e arrocha com carinho Mas tem que ser bem gostosinho Abre as pernas e arrocha E caça, e caça, e caça, e caça Caça com a lourinha Caça, e caça, e caça, e caça Caça com carinho Caça, e caça, e caça, e caça E caça, e caça, vai, que vai, que vai Caça, e caça, e caça Caça com carinho Caça, e caça, e caça Caça com carinho, em casa, em casa, em casa, em casa Oh pai, que pegada é essa, negão? Será que você aguenta? E todo rapaz gosta de amor Liga pra mim, liga, e vem que eu te dou E todo rapaz gosta de amor E pede pra lourar, vem que eu te dou Mas tem que ser bem gostosinho Abre as pernas e arrocha com carinho Mas tem que ser bem gostosinho Abre as pernas, arrocha Encaça, 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 encaça Encaça com carinho Encaça, 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 encaça Encaça com carinho Encaça, encaça, encaça Encaça, encaça Encaça, encaça Encaça, encaça, encaça Encaça com carinho Encaça, encaça, encaça Ai paiu Encaça, encaça, encaça É um pecado da loura, papai Eu sou a evolução da sua conta bancária Música